Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de vídeos do Caminho de Santiago de Compostela. Meu nome é Sueli e eu me propus estar postando aqui no canal algumas informações e curiosidades sobre essa nossa próxima viagem que já está se aproximando. E hoje nós vamos falar sobre passaporte do peregrino ou credencial, para que serve e qual a importância dela. Recebi a minha essa semana e, assim, fiquei super, estou super feliz, empolgada, porque você vê as coisas se materializando, né? Se você se interessou no assunto, já se inscreve no canal se não for inscrito, deixa seu like nos vídeos e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. O passaporte do peregrino, gente, ele é um importante documento de identificação de que você é um peregrino. É nela que você vai carimbando, deixa eu mostrar aqui, recebi a minha, veio já preenchida com os meus dados, e você vai carimbando ao longo do caminho, por onde você passar, dos dois lados, aqui. E esses carimbos te dará direito, lá no final você recebeu seu certificado de conclusão do caminho, que é a compostela. Se você vai fazer o caminho a pé, de bike, a cavalo, você necessita da credencial. É ela que te dará direito de se hospedar nos albergues e, quando você vai nos restaurantes também, você apresenta a credencial, você vai pagar mais em conta, locais de visitação, como museus ou coisa do tipo, você também vai pagar mais em conta. Então, uma vez que você comprova que você é um peregrino, eu acredito que no decorrer da viagem algumas coisas se tornam mais barato, né? E alguns locais se abrem para te receber por você ser um peregrino, como no caso dos albergues. Para você retirar, obter essa credencial, você precisa entrar em contato com a Associação dos Amigos do Caminho de Santiago, que fica no Rio de Janeiro. Você entra no site, faz o pedido e eles te enviam pelo correio, recebem e-mail pelo correio. Eu sei que quem mora no Rio de Janeiro pode retirar lá. Vamos supor, ah, eu posso retirar isso aqui lá no Caminho de Santiago? Pode. Lá você retira nos alguns albergues, igrejas ou oficinas dos peregrinos. Porém, eu acredito que se você vá com a credencial já aqui do Brasil, ela facilitará a tua vida lá. Porque se você chega na imigração, você não tem uma reserva de hotel, você não tem nada, pode ser que eles embassem com você lá. Agora, se você não tem reserva nada e você apresenta a credencial, então isso aqui já justifica o porquê que você não tem reserva, você tá indo pra fazer a peregrinação. Então, assim, vai facilitar a tua vida. E outra coisa, te poupar tempo, porque lá, eu acredito que você chega lá, você já quer começar a ver, já começar a se organizar pra começar a sua peregrinação. Aí você vai correr atrás de documentos, né, se você já pode levar daqui, mas é opcional. Você pode tanto levar daqui como retirar lá. Custo, 25 reais pra você ter. E se você é um associado, você não tem custo nenhum. Só que pra você se associar, você tem uma taxa de 90 reais ao ano. Pra retirar lá, o custo dela fica 2 euros. Como eu falei anteriormente, a credencial a gente vai carimbando ao longo do caminho e você precisa de ao menos um carimbo por dia. E aonde você vai pegar esses carimbos? Nos albergues, nas igrejas, restaurantes, bares. Nos últimos 200 quilômetros, isso pra quem vai de bike, você precisa de pegar ao menos 2 por dia. E pra quem vai caminhando nos últimos 100 quilômetros, você precisa de 2 por dia. Porque se você não fizer assim, lá no final você pode ter problema pra retirar a sua compostela. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o site da Associação dos Amigos do Caminho de Santiago. No caso de você querer entrar em contato pra fazer pedido. E, gente, por hoje é isso. Espero ter sido clara. Se ficou alguma dúvida, questione que a gente responde aí. Por hoje é isso. Fico por aqui e até o próximo. Tchau! Tchau!